Eu estava treinando na sala do templo pra conseguir ficar mais forte Até que uma coisa bem bizarra aconteceu Galera, uma coisa bizarra acabou de acontecer comigo Poderia acontecer com qualquer Madin, mas aconteceu comigo e eu não queria isso Eu me dividi, galera, olha ali, eu me dividi Tanto que se eu chegar aqui perto, ó, se liga Parte Madin É, galera, eu acabei me dividindo E pelo que eu tô vendo ali, é a parte maligna do Madin Que nem aconteceu com o Madin Buu e o Super Buu, ele se dividiu E cara, pelo que eu vi, eu acabei ficando mais fraco Eu perdi um pouquinho dos meus status E o meu TP também foi embora, tô só com 6 mil Tá, eu preciso pegar aquela parte Madin pra mim de novo E pra isso acontecer, galera, eu tenho que liberar uma habilidade do Madin A habilidade de absorção Aquela mesma habilidade que o Super Buu usa É, galera, o meu trabalho hoje não vai ser nada fácil Mas o bom é que liberando essa habilidade, coisas grandes vêm Tá, pra eu upar aqui a minha forma de Madin, galera, eu preciso de 15 mil de TP Ou seja, é muito TP Mas eu já vou começar a ficar mais forte Eu vou upar aqui um pouquinho no meu SPI Eita, eu não consigo upar tudo que eu queria, galera Mas eu vou colocar um pouquinho aqui no meu SPI Essa quantidade aqui tá boa E eu vou tentar falar aqui com o Vegito Tranks Eu não lembro quem é, mas é um desses dois aqui, ó Key Infuse, galera Sim, essa é uma skill que eu preciso Até porque o Madin, eu uso mais o meu key do que a porrada E com esse Key Infuse, galera Se eu não me engano, o pano aqui Eita, eu upei o errado Eu upei o errado, galera Ai, 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 ai Tá, já que eu upei o errado, eu preciso de TP, né, galera? E não tem nenhum lugar melhor pra conseguir TP do que fazer no Modo História Tá, mas antes de tudo, né, vamos falar aqui com o Gatão, que é meu parceiro Opa, Gatão, estou de volta Eu quero uma sem zumbi, meu mano Valeu Beleza, agora eu tenho aqui uma sem zumbi, galera Desse jeito, eu já consigo tá fazendo aqui as missões do Modo História bem tranquilo E eu acho que eu consigo derrotar bem de boa aqui as missões do Modo História Até porque o meu nível de força Já tá um nível de força legal Olha ali a vida dele ali descendo, ó Consigo ver a vida dele agora E toma, derrotado Vamos ver o quanto de TP ele vai me dar E aí me deu 4 mil de TP Ainda não é o suficiente Eu preciso de mais Mint, né? Eu acho que agora vai ser o suficiente, galera Eu upei aqui em Mint Key Infuse E vamos ver se eu tenho liberado Eu não tenho liberado Descobri que eu comprei a skill errada, galera Bom, galera, como eu comprei a skill errada Eu vou ter que farmar mais aqui um pouco E tá um pouco complicado, né, galera? Porque com a minha skill que eu queria Ia facilitar Agora com essa skill aqui que eu tô Eu não sei se vai facilitar tanto assim As minhas coisas, né? Mas vamos lá Vou botar aqui o ataque no tal pai Ah, se eu errar o ataque Aí complica, né? Aí complica, né, galera? Eu vou ficar bem pertinho dele pra não errar Tomou Ah, eu errei Ah, vai dar uma porrada, mano Tá, galera, ele é forte, tá? Eu preciso me upar mais, galera Isso daqui só tá provando Que eu preciso me upar mais, velho Porque eu só tô tendo dificuldade Com o tal pai pai Que é fraco Imagina com a galera do servidor, mano Beleza Derrotei ele Comi aqui a semente, ó Que perigo, cara Vamos tá pegando aqui meu TP Eu preciso de 15 mil TP, galera Bom, eu acho que eu vou upar um pouco As minhas coisas aqui antes Porque eu não tenho nada de decks E nem com E eu também tô lutando de transformado, né? Ah, tá explicado, galera Tá explicado Agora eu acho que transformado Vai facilitar É, facilita muito aqui O meu lado de Majin, galera Olha isso aqui, ó Transformado é É literalmente outro nível Se liga Nem tomo dano direito, rapaziada Absurdo Então eu comecei a fazer todas as missões Até acumular 20 mil de TP Que é uma quantidade legal Rapaziada, agora eu vou comprar a skill certa Aqui no caso é essa skill aqui, ó O Kifist Eu não tenho mente? É, eu acho que eu não tenho mente, galera Tá, agora eu vou ter mente, né? Ah, agora eu tenho mente, galera Essa skill aqui Ela vai me dar o quê? Isso daqui Uma espada de Ki Igualzinha a que os Amaz E o Goku Black usa O meu STR é só 28 Eu não preciso upar meu STR Porque o pão isso daqui é muito melhor Do que o meu STR, ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó, vou pegar aqui uma missão E ó, na mão Eu tô dando 121 de dano Na mão não, né? Com aquela espada Com a foice Eu dou 150 E agora na mão, galera Eu só dou 105 Ou seja, é muito mais forte Eu ficar lutando tipo com a foice Ou até mesmo com a espada Porque eu vou dar muito mais dano, galera Já que eu uso energia Então desse jeito eu fico muito mais forte que o normal E eu acho que eu até consigo comprar a minha próxima Não, não, não Falta somente, galera Tá, eu vou colocar aqui um pouco de mente Desse jeito aqui Porque eu consigo comprar mais um habilite do Buu Agora eu preciso de 30 mil de TP Com essa habilite do Buu Eu consigo me transformar aqui Talvez é essa? Será que é essa, galera? Não, acho que não é essa ainda a minha transformação, cara Eu tô no Buu Full Power A minha próxima transformação Eu já vou conseguir liberar a absorção E ela custa 30 mil de TP Então o que eu tenho que fazer é fácil No caso é só eu fazer o modo história Até conseguir 30 mil de TP Consegui 35 mil de TP, galera Vamos ver se vai dar aqui pra upar aqui minha skill Upei E será que vai ser agora? Liberei! Absorção Absorção Liberei, galera Eu liberei aqui a absorção, cara Mano, vocês vão ver como isso daqui funciona, galera Vocês vão ver como isso daqui funciona Ó, vou invocar aqui o Piccolo Foca ali no Piccolo E vou tentar absorver ele Vamos lá Ai, eu ainda não consigo Eu não tô forte o suficiente pra conseguir absorver as pessoas, galera Tá? Vamos derrotar aqui E boa Caraca, eu ainda não tô forte o suficiente Mas eu acabei de liberar o poder de absorção Que é o mais roubado da raça Madin Beleza, rapaziada Agora eu preciso pegar um pouco mais de força Pra tá upando aqui nos meus status Então, galera Eu vou terminar aqui a saga clássica E vou parar na saga Z Porque não compensa eu tentar absorver mobs da saga clássica, né? Eu só vou tá utilizando eles pra me deixar mais forte mesmo Galera, eu acho que eu cheguei aqui na última missão Se não for a última missão, é a penúltima Porque eu já estou lutando aqui contra o Piccolo, né? Que é o Piccolo que vocês conhecem Que eu conheço também Que todo mundo conhece E eu acho que agora é a missão final, galera É a missão final de eu derrotando o Piccolo gigante, né? Nossa, ele tá forte Ele tá forte, galera Eu vou aproveitar que ele é gigante Foca Eita, preula Come a semente Eu quero soltar o meu ataque, galera Vamos, vamos, vamos Que eu quero soltar o meu ataque Eu quero soltar o meu ataque Sai, sai, sai Agora o meu ataque vai ser muito mais forte, tá? Nossa, arrancou metade da vida dele, rapaziada Olha a vida dele Arrancou metade da vida dele E... Perfeito, galera Calma, eu achei que eu tinha... Ah, derrotei Consegui derrotar o Piccolo, mano Boa Derrotando o Piccolo aqui Quanto de TP eu ganho? Vamos ver Bastante 14 mil 14 mil de TP Dá pra eu colocar aqui bastante Will Colocar aqui 60 e Will Vou ficar... Só deixando aqui no Dex e Conk, tá, galera? 545, tá bom Agora que eu já tô um pouco mais forte Eu vou testar a absorção E eu quero estar testando a absorção em alguém do modo história Na real Eu vou testar a absorção aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Toma Ô, eu tava na forma base Absorvi Galera, a absorção tá funcionando já, tá? Eu tô aqui na forma base E eu vi agora que eu tava lutando na minha base, galera Agora eu tô na minha forma mesmo 6 mil de Battle Power Cara, eu acho Eu acho, galera Que dá pra eu... Ó, só o tanto de vaca aqui Vou aproveitar Vou pegar tudo, tá, galera? Comida de vaca é muito boa Mas eu acho que agora dá pra eu absorver alguém do modo história Eu quero ver, galera Eu quero ver Vamos lá Minha próxima missão é... Ah, é sai by mains, galera Com todo respeito Eu não vou absorver sai by mains, não, cara Galera, sai by mains aqui Não merece que eu absorva, não, tá? Sendo bem sincero, eu dou sincero Tá, agora é o Hadiths, galera Se eu conseguir absorver o Hadiths, mano Vai ser épico Beleza, liguei a absorção Se eu absorver o Hadiths, galera Eu acho que eu já consigo absorver minha outra parte Ah, ainda não dá Eu tenho que ficar mais forte Eu ainda não consigo absorver seres mais fortes assim, galera Tá, eu preciso, então, ficar mais forte Tem mais Battle Power Eu acho que o pano mais aqui no meu Will Eu já consigo tá absorvendo Nossa, 180 de Will, galera Tá, 180 de Will é muito Will E o bom que a minha próxima missão é derrotar a carne de dinossauro, né Pegar a carne de dinossauro Então isso daqui vai ser perfeito Porque eu já tava precisando farmar, né Carne de dinossauro é muito boa ter, né Galera, eu já tô aqui na missão do Vegeta e do Nappa E eu tô com uma teoria se eu não absorver eles, tá E eu quero colocar isso em prática Vamos ver, vai Ó, chamou aqui um primeiro Eu vou tentar até o Nappa primeiro Porque o Nappa é mais fraco, galera Eu não tô tomando dano Absorvi Tô conseguindo absorver Nossa, tô conseguindo absorver Eu achei que não daria E eu tava com uma teoria Mas pelo visto Eu estava totalmente errado Ó, vamos tentar absorver aqui É, galera Eu absorvi Eu estava totalmente errado, galera E galera Isso é muito incrível Porque agora que eu posso absorver Saiadins Nada me impede de eu absorver O lendário Super Saiadinho Que é o nível de força que eu quero chegar Tá, eu vou lá absorver Minha parte maligna, galera Porque agora Eu tô começando a ficar animado Tô começando a ficar animado Chegou a hora de eu absorver Minha parte maligna, galera Vamos lá, então Ai, 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 ai Vai dar certo, galera Vai dar certo Soltei Galera, eu consegui absorver A minha parte maligna Bom, mas Eu não fiquei mais forte Tá, mais forte eu não fiquei Mas vamos ver Meu Deus, rapaziada Três milhões de TP Três milhões de TP A minha parte do mal Tinha três milhões de TP acumulado Mano Bizarro Bizarro, bizarro, bizarro Eu vou me upar, galera Eu vou me upar Porque assim, rapaziada Eu era o mais bucha do servidor até agora Mas, mano Pelo que eu tô vendo As coisas estão mudando E eu consegui fazer essa proeza E 700 e will E será mil em SPI Se ficar mil em SPI, galera Tá perfeito Perfeito, galera Eu tô muito forte Só falta uma coisa Que é conseguir o Sayajin lendário E pra eu conseguir o Sayajin lendário Eu preciso ir pra Namek E lá vai ser onde o filho chora e a mãe não vê Eu quero comer um Sayajin Perfeito, galera Estou em Namek Consegui vir aqui pra Namek, né Na minha nave E olha que planeta bonitinho, mano Cheio de pículo, véi O que você tá fazendo aqui, Crazy? Calma aí Eu não tô nem... Opa, meu mano Kaique Você é Sayajin? Mano, eu sou E você é Madin É, cara Nem sabia que você tava na série, cara Mano, eu não tava Eu só vi aí você jogando Fiquei bravo porque o menino me chamou Mentira, ele me chamou Só que eu falei que eu não ia entrar E eu entrei meio de plenetra, tá ligado? Eu baixei o modpack Achei o IP E tô aqui no servidor Meu Deus, cara O que você tá fazendo aqui na minha base? Cara, sua base? É Aonde? Aqui na Namek Ah, entendi Eu entendi Eu vi você olhando pra lá, tá? Eu vou investigar Não, não Não viu nada não, cara Tá, você quer Sayajin, meu mano? Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você Você é o lendário? Cara, eu não sou Mas eu sei quem é Mano O que você me daria pra essa informação? Tá O que você tá disposto a me dar por ela? O que você quiser O que eu quiser Você é Madin Você ia absorver ele, então, né? Cara É, você já pegou meu plano, assim Eu quero absorver o lendário, mano Mano Um lendário é uma coisa muito boa, cara Não, eu não sei Qual eram os seus planos, primeiramente? Meu plano? Eu absorver o lendário Pra ter o poder dele E depois absorver um certo alguém com o poder do lendário É porque eu preciso do poder do lendário Pra absorver essa pessoa, tá ligado? Esse ser, né? Porque é um ser divino Tá, e você depois que absorver o lendário Absorver esse ser Cara, na real eu só... Eu só vou... Quando absorver o ser Eu vou... Eu vou jogar o lendário fora, mano Vou soltar ele Tá, então eu negocia esse lendário aí Eu te passo a informação e você me dá o lendário Perfeito, então Pode ser Você me passa a informação Você sabe que eu tenho o poder de absorção, né? Tipo, é muito roubado Você sabe que isso daqui de Madinho, ó Eu não preciso nem fazer nada Nem lutar É só eu chegar aqui, ó E vou comer esse dinossauro Se liga Isso daqui funciona com qualquer um, meu mano Kaique Isso é muito bom, cara Então... É uma das raças mais top É, então, ó Pra você ter noção Eu tenho 24 mil de Battle Power Mais 29 mil de... 30 mil de absorção Ou seja Eu tô com 55 mil na minha forma base Aqui do Battle Power Só por ter absorvido Mano, você tá muito mais forte do que eu na forma base Ah, é porque eu... Mais ou menos, né? Porque minha forma base é 24 mil, né? Eu só tô com 50 mil pela absorção Ah, é Então faz sentido Tá, mas chegamos ao fim da informação, né? Aonde tá o lendário? O que é o lendário, mano? Cara, aonde ele está? Não sei Mas eu sei quem tá com ele, né? Que no caso é o Raio BR O Raio? E você sabe se ele tá aqui na MAC também? Eu acho que não Eu acho que eu sou o único que tá aqui na MAC, cara Sério? Beleza Eu vou dar uma procurada mais por na MAC Eu vou tentar absorver o lendário E depois que eu for atrás do Senhor Divino Eu te dou um salve A gente pode fechar essa parceirinha, então Pode ser? Tá, tá fechado, então Tá, tá aqui, ó Da paz, ó Tá, tá aqui, ó Tá, tá aqui, ó Mano, eu pedi só um favor pra você Eu tava indo encontrar o Enemajax aqui Me mata aí, por favor Pra mim ir pro céu Te matar? Deixa então seu poder no 5% Então, eu posso te absorver Eu vou tentar absorver metade do seu poder Na real, não É melhor não Vai ser a BC Fica dentro de mim, né? Tá, né? Tá em 0%, tá em 0% Tá em 0%? Posso te derrotar, então? Pode Tá bom, então, parceiro Eu vou tentar aqui, cara Não sei se eu vou conseguir Consegue, você é forte Ah, é melhor Valeu, Crazy É nóis, meu mano Tamo junto Valeu pela informação Então descobrimos Que o lendário é o Raio BR Só falta eu encontrar o Raio Mas eu acho que ele tá aí na MAC, cara Eu tenho quase certeza que ele tá aí na MAC Bom, eu preciso ir em busca do Raio, então Vou ficar aí atrás de Battle Powers Alto E depois de muito tempo procurando Mas muito tempo mesmo Eu consegui encontrar o Raio BR Opa, meu rei Finalmente te encontrei, cara E aí? Opa, o Madin Então você é o Madin É, cara Eu sou o Madin Tá, eu tô mais surpreso com você se impressionar com a minha raça Que eu sou o Madin Do que eu estar no servidor, mano Só isso Vocês já sabiam, então, que eu tava aqui? Mano, você aparece muito bem, né, meu mano? Ah, é verdade, né? Vocês tem o teletransporte, cara Tá, eu tenho... Eu queria falar com você mesmo, mano Tipo, você é a pessoa ideal que eu queria conversar É que assim Eu queria saber de tudo antes Se você tá com parceria com o time com o Inê Cara, a gente tá numa situação de amizade Eu poderia dizer, talvez Ah, amizade E eu tenho uma informação que Você tem um lendário E eu tenho uma informação que tem pessoas indo atrás do lendário Confere isso? Sim, eu tô o lendário Ah, é o Kaique Mas ele é bucha Não tem muita discussão comigo, não Que isso, contado do Kaique Deixa eu ver o lendário aí, deixa eu ver Ó, hora verde Da hora, da hora Pô É a forma que eu fico Ah, é a forma que você fica? Pode crer, mano Pô, da hora, mano Da hora demais É que assim, meu, mano Tem muitas, tipo, muitas pessoas mesmo, tá ligado? Que tá em busca do lendário E assim Então, eu meio que preciso desse lendário Cara, não vai ser tão fácil assim, não, mano Que que é isso? Tava conversando de boa com vocês e ia me atacar Mano, não é nada pessoal, cara Eu juro É que eu preciso muito do seu lendário, cara De verdade mesmo Muito, muito, muito Eu sou o Madin E você sabe que Tudo que é gostoso Eu quero comer, né, mano? Entendi, mano Você é o comedor do servidor, então Ah, pode-se dizer que sim Pode-se dizer que não Pode-se dizer que talvez Mas beleza, meu, mano Eu acho que chegou a hora De eu absorver esse lendário aqui pra mim Ai Tá, tem que tirar um pouco mais da sua vida Caraca, você é forte, hein, mano Beleza Calma, 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 calma Tá, eu acho que agora vai Eu acho que agora vai Eu acho que agora vai Será que vai? Fica parado Fica parado Fica parado Acabou com toda a minha barra de sobrevivência já, cara Tá doido Tá Madin é muito quebrado, não tem jeito É, infelizmente agora você vai ter que ser absorvido, meu rei Você aceita isso? Mano Eu vou passar o recado pro seu amigo Pode ficar tranquilo Você acha que matar um Sayadinho assim é tão fácil? O que você tá fazendo? Você descobrirá, Madin Será que eu descobri? Ih, eu vou absorver antes Galera, ele foi absorvido, mano Eu consegui absorver ele Olha aí, os itens dele tá aqui Isso só acabou com a minha vida E oxi Eu tô com cabelo agora, galera Eu tô muito machucado Mas agora eu ganhei um mega cabelo, velho Mano, o raio tava muito forte, galera Muito forte E ali comigo tá o símbolo do lendário Eu tô aqui com o lendário, galera Tá verde e eu ganhei mais 3 milhões de TP Mano, eu tô absurdo Eu tô absurdo Eu vou mostrar pra vocês o quão nível de forte eu tô agora O nível de força É pra isso que eu queria absorver o lendário, galera É porque os meus planos são muitos maiores do que o lendário Mas beleza, vamos voltar aqui então pra Namek Oxi Não, 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 não O Creeper quase explodiu aqui minha nave, cara Eu quero ir pra Namek aqui, ó Vamos pra Namek, aí Estou em Namek, sei E galera, vocês vão entender agora o meu nível de força, moleque Vocês vão entender agora o meu nível de força Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês, tá Que eu tinha liberado outra transformação e não percebi, tá Porque eu tava usando aqui a Elvio Mas agora eu tenho a Puri Que no caso a Puri, galera É simplesmente o Kid Buu, ó Eu tenho aqui a transformação do Kid Buu lendário Mano, olha esse meu nível de força, moleque Tá, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu nível de força E vou colocar aqui que é para mim mesmo aqui, tá Aí tem aqui os soldados do Frieza Da hora legal os soldados do Frieza Mas pra enfrentar os soldados do Frieza Eu vou criar outra técnica aqui E vou fazer um tipo esfera grande E o nome vai ser Ataque Madin Onde vai dar um efeito E aqui tá até com a cor do lendário É a cor verde, galera Agora se liga nesse daqui, mano Tá aqui o modo história Se liga, rapaziada Olha o novo ataque do Madin lendário, mano Olha o tamanho Olha o damage que tá ficando E eu vou soltar neles aqui, ó Soltei, galera Mano Olha isso Só um sobrou, galera Só um sobrou, cara É muito Mano, é muito forte Esse daqui é muito forte, ó Eu tenho que derrotar aqui o Kui Se for pausar aqui a absorção no Kui, ó Eu nem consigo mais absorver ele, galera Porque tá no limite, ó Mas só de soltar aqui a absorção no Kui Olha aí, ó Já era, galera A raça Madin é a raça mais quebrada do Dragon Block, mano Eu tô com 170 mil de Battle Power Sem nem ter upado nada, mano Nem upei nada Eu vou parar aqui pra upar Eu vou upar bastante Eu vou upar mil aqui em SPI Porque eu tenho que ter muito SPI E olha o meu Will como ficou Quatro mil de Will Só de eu ter absorvido o lendário Eu não upei nada Olha meu Dex e meu Com Eu não upei nada Eu não upei nada, galera Ah, não é possível isso, mano Não é possível isso Eu tô com um nível de força muito absurdo, rapaziada Muito absurdo Eu quero ver na mão o dano que eu tô dando, galera Ó, vou bater aqui na mão contra o Dodória Eu arrisco que vai ser alguns tapas Olha isso Três tapas eu derroto o Dodória, galera Três tapas eu derroto o Dodória E o Madin nem é forte no tapa, galera O Madin ele é fraco no tapa E eu ganhei as sete esferas Ah, não Eu tenho seis esferas aqui Mas beleza Eu quero juntar essas esferas também Mas, ó Vou dar um exemplo Aqui tá os árboles, né, galera Os árboles eu vou soltar só um ataque nele Eu não vou nem bater nele Eu só quero soltar o ataque Ele nem me dá dano, olha aí, ó Nem damage ele me dá, galera E eu vou carregar todo esse meu ataque de Ki Ele consegue chegar até uns 60% Se liga, tropa Já era, né? Quase já era Olha a vida do Dodória, mano Dos árboles, no caso Nem sei mais quem é, mano Eu só sei que agora eu estou um absurdo de forte Eu tenho muito SPI Eu tenho muito Will Eu tenho muito Dex Mano, eu tenho muita coisa, galera Tá vezes seis aqui o meu multiplicador Ou seja, tá muito roubado Depois eu observei o lendário E é assim que o plano Crazy se inicia Deixa eu ver E aí E aí Obrigado.